Música Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Que é a pastora meu, da cidade de Uru, Brecama, Ceará Estou muito feliz nesse dia de sábado Poder estar conversando com todos vocês Que estão aí do outro lado, desouvindo E esse momento eu já convido a todos Para nós reunir e fazer uma oração no nosso reino Senhor meu Deus e meu Mãe Senhor estou lhe apresentando em tuas mãos meu Senhor A vida meu Deus de cada um E esta hora estão meu Deus nos ouvindo Senhor abençoa meu Deus este dia Abençoa meu Deus a sua família Abençoa Senhor Jesus Cristo a minha vida Vem meu Senhor tomar o primeiro lugar neste dia Que as bênçãos do Senhor Sejam derramadas sobre as nossas vidas Que enriquece e não acrescenta Amém Música 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 Nós estamos hoje com a pastora Neuza Da cidade de Uru, Brecama Da igreja Glória em Cristo Jesus Pastora, fale um pouco sobre a sua igreja Fale um pouco sobre a congregação A Glória em Cristo Jesus Conte aí qual é a lição dessa igreja Converse um pouco com a gente sobre esse assunto Nosso irmão Fabiano e ouvintes O que eu tenho a dizer Que a igreja pentecostal A Glória em Cristo Jesus Ela já está com 12 anos Que foi fundada E que eu tenho a dizer Que nós trabalhamos na obra de libertação O nosso intuito é ver a alma salva Vidas libertas E nós temos assim um compromisso com o nosso Deus De viver na santidade E é isso que eu passo Aos membros agregados Que como nós somos um povo Para ver vidas libertas Nós temos que ter uma vida transformada E uma das coisas que nós devemos ter Ou viver É na consagração Onde o nosso Jesus falou Que a casta de demônio Não sai com coisa alguma A não ser pelo poder do jejum E da oração E sempre eu tenho ensinado Para os membros Para os obreiros Que a nossa vida Tem que viver Na santidade E uma das coisas Irmão Fabiano É estar cheio do Espírito Santo Porque quando nós estamos cheios Do Espírito Santo A igreja não será envergonhada O mal não vai poder prevalecer Porque nós estamos cheios do Espírito Santo Isso é que eu tenho passado Para os agregados Irmão Fabiano Que nós devemos viver em santidade E uma das coisas Cheio do Espírito Santo Pastora Algumas pessoas Questionam pelo fato De ter uma mulher À frente da igreja Eu já me deparei Com alguns depoimentos De pessoas falando Que não existe pastora Que na verdade Deveria ser um homem À frente das igrejas O que a pastora fala A respeito desse assunto? O que eu falo é Pela palavra do nosso rei Jesus É que não importa A quem ele queira usar Seja mulher Seja homem Que uma das coisas Que eu vejo ele falando É que a obra dele O campo é grande E a Seara É muito grande E nós E até que ele fala Que devemos pedir Para que o Senhor Envie trabalhadores Quando eu mando Trabalhadores Irmão Fabiano Não importa que seja mulher Que seja homem Porque assim como Existem mulheres Preguiçosas Existem homens também Por isso o que eu vejo é Se for trabalhador Tanto faz mulher Como é homem Quem vai usar É o Senhor Porque o Senhor Jesus É o dono da obra Ele é o cabeça da igreja Pastora E sobre mistério Aquelas pessoas Que entram em reteté Não é que às vezes Eu vejo até vídeos Das pessoas expondo Os irmãos Que ficam em reteté E tal O que a senhora Tem a argumentar Sobre esse assunto Assim Sobre o mistério O que é mistério de Deus O que não seria Considerado mistério Nesses anos de caminhada O que a senhora Aprendeu sobre isso? O irmão Fabiano Eu tenho 32 anos Que Sigam o nosso rei E o que eu tenho A dizer Para você É que a presença Do Espírito Santo Como diz em Atos Capítulo 2 Aquele homem Cheio do Espírito Santo Ele começa a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Lhe concedia Que falasse E vemos que também Que a presença Do Espírito Santo É importante A pessoa pode Marchar no mistério A pessoa pode Saltar de alegria A pessoa pode Até mesmo Dançar Cheio do Espírito Santo Mas uma coisa Eu lhe digo Irmão Fabiano Eu não concordo É cair por terra Cheio do Espírito Santo Porque isso Não é a vontade Do nosso rei A vontade Do nosso rei É esse Quando o Espírito Santo Entra no homem Da mulher A tendência dele É ficar de pé Então se muitos Que nós vemos É assim Ele está chegando O Espírito Santo Caído por terra Aí sair Irmão Fabiano Tem trazido Confusão Para quem tem Uma vida em santidade Que não cai por terra Já tem pessoas Chegaram para mim E dizer Mas eu tenho Uma vida em santidade Estive lá Num local tal X Que não cai por terra Só os outros Então se eu preciso Me consertar Então se eu quero dizer Para os ouvintes E para todos Que estão nos vendo Nesta hora É que a manifestação Do Espírito Santo Não faz ninguém Cair por terra Até porque Que nós devemos Orar no Espírito E com entendimento Devemos cantar No Espírito E com entendimento E o que nós vemos É que a manifestação Do Espírito Santo É importante Mas a pessoa Para lá Não faz É cair por terra Quando cai por terra Porque nós temos Experiência própria Quando cai por terra É demônio Que mensagem A pastora tem É para essas pessoas Que estão Deixando de ir para a igreja E estão usando Esse argumento Que não estão indo mais Porque a igreja Está ficando A igreja de modo geral De todos os lugares Em todas as cidades Tem alguém que fale isso Que a igreja Está ficando igual ao mundo Que mensagem A pastora tem para dizer A essas pessoas Que estão desanimando E estão usando Este argumento Para não ir mais Para a igreja O que eu tenho a dizer Irmão Fabiano Que essas pessoas Ele pautou Uma coisa Muito importante Que a presença Do Espírito Santo Isso é que tem Pautado Como diz No livro de Efésios Capítulo Capítulo 6 Verso 10 Muitas pessoas Irmão Fabiano Eles tem se preocupado Muito De quando fica doente Corrar o médico Se é uma fraqueza O médico Passa uma vitamina Ele toma Agora Ele não tem procurado Se fortalecer No Senhor E quando nós Abrimos a Bíblia Em Efésios Capítulo 6 E o verso 10 Nós encontramos Dizendo A palavra Do nosso rei Que nós devemos Se fortalecer No Senhor E toda força O seu poder Isso que acontece Com muitos assim É porque estão Mortos espiritualmente Não vê mais nada Das coisas de Deus Que tem valor Porque quando o homem Está querido Do Espírito Santo Ele vê as coisas Do Senhor Valorosa Porque Como diz Lá no livro de Romanos Capítulo 14 Capítulo 14 Verso 12 Que cada pessoa Vai dar o que acontecer Mas nós não podemos Enfraquecer Porque o outro Está lá Porque já estamos Fracos assim Faltando na minha vida Na nossa vida A presença Do Espírito Santo Amém Muito bem Amém Pastor Que mensagem A pastora tem Para quem está Nos assistindo Agora Aqui na internet Para pessoas Que não congregam Em nenhuma igreja Pessoas que Às vezes Têm vontade de ir Mas algo impede Às vezes Amanhece o dia Com vontade de ir Na igreja Enquanto chega Na hora Não vai mais Ou então Uma pessoa Que está totalmente Perdida agora Achando que não tem Mais solução Que nada mais Vai dar certo Na sua vida Que mensagem A pastora De erigir A esta pessoa Mão Fabiano A mensagem Se encontra aqui Em Mateus Capítulo 11 Verso 28 Esse versículo É muito importante Para todos os ouvintes Que estão nos acompanhando Pelas internets E enfim Vinde a mim Todos os que está Descansado E oprimido E eu vos aliviarei Com mais sobre vós Meu julgo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração Encontrarei descanso Para as vossas almas Porque o meu julgo É suave E o meu pardo É leve Irmão Fabiano Essa mensagem É o nosso rei Jesus Fazendo um convite Para todo aquele Que está lá fora Que vive cansado Sobrecarregado E Jesus Está dizendo Hoje para ele Que quer mudar A história dele Irmão Fabiano Nós não encontramos Nem pessoa Da nossa família Dizer que vai mudar A nossa história Mas Jesus Está dizendo Para você Que está aí Do outro lado Que não está tudo perdido Porque Jesus Ainda é vivo Ele está dizendo aqui Se teu problema Está cansado Se você está oprimido Tem um jeito Jesus alivia Agora ele diz Ainda que Esse julgo Que você está levando É um julgo pesado Ele está dizendo aqui Tomai o julgo do Senhor Tomai sobre vós O meu julgo E nós devemos Aprender do nosso rei Porque ele é Manso e humilde Coração E aonde você Vai encontrar Descanso Para as vossas almas E talvez você Tenha um descanso Para o seu corpo físico Agora você Vai encontrar um Por nome de Jesus Que também Dá descanso Para a vossa alma Porque você tem uma alma Todos nós temos uma alma E agora ele diz No verso 30 Porque o meu julgo É suave Você quer experimentar Amado ouvido Porque o meu julgo É suave E o meu fardo É leve Quem te promete isso É Deus Quem te promete isso É o rei Jesus Por isso É o convite Que Deus faz Para você Ainda tem Não importa O creio religioso Que você pertence A importância É que você Hoje Está com vontade De mudar de vida Como isso aconteceu Na minha vida Eu sou testemunho Há 32 anos Que eu sirvo Nosso rei Estava no fundo Do poço Mas ouvindo Essa mensagem O convite Da parte de Deus Até hoje Eu permaneço Firme No caminho do Senhor Eu quero dizer Para vocês Ouvintes Que a Igreja Glória Entre Jesus Ela está situada Na cidade De Urobretama Na rua Arthur Rodrigues Vasconcelo No centro da cidade Número 714 Com cultos Todos os domingos Às 6h30 Às 18h30 Até às 9h E às terça-feiras Também à noite Às quinta-feira E à sexta-feira Isso são os cultos Da Igreja Glória Que Jesus